O bonde te convocou Os novinho convocou Sem o cara vem, sem o cara vem, sem o cara vem Sem o cara vem, sem o cara vem, sem o cara vem Vem pra vem, pra vem, pra metral Pra fazer uma pumba lá, pumba, pumba, pumba aqui Pumba, 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 pumba lá Pumba, 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 pumba aqui Vem, 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 Chame ele pra fuder Chame ele pra fuder Vem, vem, vem na moral Chame ele pra fuder Chame ele pra fuder Chame ele pra fuder Vem, vem, vem na moral Vem pra metrô Jove na piroca, desce na piroca Fica na piroca Sobe na piroca, desce na piroca Fica na piroca Vem pra metrô Desce na piroca Fica na piroca Vem pra metrô O bonde te convocou Os novinho convocou Chame ele pra fuder Vem pra metrô Vem pra metrô Fazer uma pumba lá Pumba 것이 Vem pra metrô Vem pra metrô Vem pra metrô Chama ele pra fuder Vem, vem, vem na moral Chama ele pra fuder Chama ele pra fuder Chama ele pra fuder Vem, vem, vem na moral Vem pra metrão Sobe na piroca, desce na piroca Fica na piroca Sobe na piroca, desce na piroca Fica na piroca Vem, vem, vem pra metrão Sobe na piroca, desce na piroca Fica na piroca Desce na piroca